Boa tarde a todos, agradeço inicialmente ao AB pelo convite, na pessoa do João, cumprimento a mesa na pessoa do senhor presidente e vamos direto ao tema, vou procurar ficar no tempo que me foi dedicado. Bom, o tema ICMS no comércio eletrônico. Penso que poderíamos tratar desse tema sobre dois ângulos. O ângulo tradicional, onde eu tenho efetivamente a circulação de uma mercadoria, a circulação de um bem corpóreo, mas que esse bem ou essa mercadoria tenha sido adquirido por meio da internet. Então, na minha visão, uma tributação normal, porque ainda que adquirida por meio da internet, essa mercadoria vai ter que sair de algum lugar e vai ter que chegar em outro. Portanto, embora a aquisição tenha sido feita por meio da internet e não por meio da presença física, eu tenho um bem corpóreo circulando e, em consequência disso, nós não temos maiores dificuldades em relação ao ICMS. Teríamos de novidade em termos a emenda constitucional 87 de 2015, que alterou a tributação do ICMS nas vendas para consumidores finais. Nós tínhamos no passado a tributação toda concentrada na origem e hoje nós temos uma melhor divisão entre os estados. Então, se o sujeito é localizado lá em Salvador, por meio da internet, muitas vezes até dentro da loja, ele ia lá, por exemplo, na loja americana, não encontrava o produto fisicamente, a própria loja americana dizia, não, faz aí o pedido pela internet que vai chegar na sua residência. Só que, nessa situação, a mercadoria não ia sair fisicamente lá da loja americana, lá em Salvador. Ia sair, certamente, de um CD, possivelmente localizado em São Paulo, e o imposto ficaria todo para São Paulo. Com a emenda constitucional, nós tivemos uma alteração nessa tributação para que esse ICMS fosse melhor repartido entre o estado de origem e o estado de destino. Mas pensando a respeito do tema, achei que não geraria maiores controvérsias para que a gente aqui tratasse neste ângulo. Então, preferiria arriscar um pouquinho e tentar falar um pouco da tributação do ICMS em relação aos bens digitais. Então, bens que não são corporificados, bens que não estão susceptíveis a uma matéria, a um suporte, mas que, eventualmente, o estado quer alcançá-los por meio do ICMS. Me parece mais próprio tratar sobre este ângulo, já que o tema maior desse painel é a tributação de novas tecnologias. Muito bem. Começando, se o equipamento me permitir, foi. Apenas lembrando, a regra matriz, tanto do ICMS quanto do ISS, eu destaco para o ICMS o termo mercadorias. Então, o ICMS incide sobre operações de circulação de mercadorias e alguns serviços, transporte e comunicação, enquanto que o ISS, o Imposto da Competência Municipal, tem a incidência sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos na competência do Estado e definidos em lei complementar. Mas o primeiro passo para nós definirmos uma situação sobre o aspecto da incidência, tanto do ICMS quanto do ISS, é nós definirmos se estamos diante de uma mercadoria, para o caso do ICMS, ou se estamos diante de um serviço, para o caso do ISS. Neste particular, eu trago aqui um artigo do Código Civil, o artigo 966, onde ele vai dizer que considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços. O que eu quero trazer com este conceito? Que nós temos aqui duas categorias. Ou eu estou diante de bens, ou eu estou diante de serviços. Não existe aqui uma terceira categoria passível de ser produzida ou circulada pelo empresário. Portanto, me parece que o constituinte quis abarcar toda a gama possível de circulação, com o ICMS na circulação de mercadorias, dentro aí do termo bens, e com o ISS, a tributação dos serviços. Ou eu estou diante de bens, mercadorias, ou eu estou diante de serviços. Ou seja, nada ficaria ou nada poderia ficar de fora da tributação. O conceito tradicional de mercadorias são aquelas susceptíveis de circulação econômica, mas de bens materiais, bens corpóreos. Eu ali ponho um questionamento, em função do que eu vou dizer mais à frente. Mas eu, particularmente, continuo com o meu conceito tradicional de mercadoria. Para mim, mercadoria é sim, e continua sendo, bem corpóreo. Já em contraposição e num conceito residual, aquilo que não é bens ou mercadorias, devemos enquadrar, na minha opinião, como serviços. São os bens imateriais, uso, utilidade, facilidade, conforto, etc. Ou seja, ou estou diante de mercadorias, na minha visão, bens corpóreos, ou eu estou diante de serviços, bens imateriais. Como é que esse conceito, no Supremo, evoluiu ao longo dos tempos? Num primeiro momento, tivemos esse R.E. 116, R.E. 121, que tratou da incidência do ISS na locação de bens móveis. E o Supremo entendeu que o ISS não poderia incidir sobre bens móveis, porque locação de bens móveis não seria considerada como serviço. mercadorias. Então, me parece, nesse primeiro momento, que o Supremo encontrou uma terceira categoria, porque se não é serviço, mercadoria muito menos. Então, ele encontrou aí uma terceira, tem algo que não é nem mercadoria e nem serviço, que é a locação de bens móveis. Ou seja, numa situação como essa, embora eu tenha o ICMS e eu tenha o ISS e o IPI também, considerando os tributos sobre consumo, a locação de bens móveis estaria fora do campo de tributação. Não me parece nem um pouco razoável ou justo que a gente tenha algo que implica evidente capacidade contributiva e que não seja alcançado por nenhum dos três impostos sobre consumo. Mas foi esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Inclusive objeto de súmula vinculante, no súmula 31. Mais à frente, já mais próximo do presente, nós tivemos um outro recurso no Supremo, tratando do leasing, do leasing financeiro. E para muitos que entendiam que o serviço se materializaria numa obrigação de fazer e que se eu não tivesse obrigação de fazer, eu não teria serviço, porque foi esse o argumento do Supremo Tribunal Federal quando disse que não haveria ISS na locação. Ele disse que locação não é obrigação de fazer, é obrigação de dar. Portanto, não tem ISS. Mas nesse julgamento, ao tratar do leasing financeiro, o Supremo concluiu que, muito embora o objeto final da atividade fosse financeiro, ou seja, a concessão de um empréstimo para a aquisição de um bem, o Supremo entendeu que ali haveria sim um serviço. Me parece um primeiro rompimento com o conceito anterior, com aquela restrição de que serviço é só obrigação de fazer e nada mais do que isso. Agora, mais recentemente, o Supremo, novamente, tratando do plano de saúde, porque quando o Supremo diz que o serviço é uma obrigação de fazer, vários itens da lista de serviço podem ser questionados sob essa perspectiva. Ora, se a locação de bem móvel não pode ser tributada pelo ISS, porque ela não é um serviço, existem várias outras atividades que têm características muito próximas. Por exemplo, lá eu tenho a sessão de andame, praticamente no mesmo item que tratava da locação. Foi o mesmo argumento levantado para o leasing, não há obrigação de fazer, há obrigação de dar dinheiro em empréstimo. Aqui também, no plano de saúde, a mesma lógica. Eu não tenho aqui a prestação de um serviço médico, porque quem presta o serviço médico é o médico. O plano de saúde vai disponibilizar uma espécie de um seguro. Não há aqui, então, uma obrigação de fazer dentro daquele conceito do direito civil. E aí o Supremo, novamente, na linha do julgamento anterior do leasing, diz, é serviço, sim. E aí eu destaco um trecho desse acordo do plano de saúde, onde o ministro Fuchs diz o seguinte, a Suprema Corte, ao permitir a incidência do ISS nas operações de leasing, admitiu uma interpretação mais ampla do texto constitucional quanto ao conceito de serviço, desvinculado do conceito de obrigação de fazer. Então, para mim, aqui, eu já tenho claramente, no Supremo Tribunal Federal, um rompimento do conceito anterior, dentro da minha visão. O que nós temos, de fato, aqui? Um alargamento do conceito de serviço. Mas, na minha opinião, absolutamente correto. Na minha visão, o que estava errado é lá atrás. E aqui, diferente da professora Betina, que disse mais cedo, como quem põe o dinheiro na minha casa sou eu, eu advogo também questões contrárias àquelas que eu entendo, desde que, claro, nos princípios éticos, mas eu, e acredito que a maioria aqui, advogou e ganhou os processos sobre o ISS sob locação, muito embora eu sempre entendi que não haveria nenhuma razão para tanto. Mas, enfim, para mim, o que estava errado era lá atrás. Agora, o Supremo acertou, mas fato é que há um alargamento do fato gerador do ISS, não se restringindo mais a meras obrigações de fazer. Dentro, lá daquele conceito inicial que eu trouxe, de que serviço é tudo aquilo que não é mercadoria, dentro da concepção de bens corpóreos como conceito residual. Muito bem. Então, agora vamos voltar para o ICMS, para que a gente, então, fale um pouco do conceito de mercadoria, porque também me parece estar sofrendo uma evolução. E aí eu volto. Naquela decisão antiga, lá do Supremo, eu confesso que essa decisão aí, não estou dizendo que sou antigo, mas ela me acompanha desde o início da minha advocacia tributária, eu estou sempre me deparando com essa decisão do Supremo, quando ele disse que não poderia haver a incidência do ICMS nos softwares, porque software é bem imaterial. e bem imaterial, não pode sofrer a incidência do ICMS, porque não seria mercadoria. Mas o próprio Supremo faz uma ressalva. Mas aquele software de prateleira, aquele geral que todo mundo usa, esse aí pode sofrer a incidência do ICMS. Então, ele fez uma diferenciação. Olha, software não é mercadoria, porque é bem incorpóreo. Mas o de prateleira pode ter a incidência do ICMS. Mas por que o Supremo disse isso? Porque o software de prateleira, na época, ele vinha acompanhado de um suporte físico. Lá na prateleira, software de prateleira, lá na prateleira tinha lá um disquetezinho, um CD qualquer. Tanto que no Estado de Minas Gerais, a não ser por um curto período de tempo, a tributação, e até há pouco tempo atrás, a tributação do software de prateleira estava prevista no regulamento. Mas em cima do suporte informático. Então, como é que o Estado de Minas Gerais tributava o software? Duas vezes o valor informático, o valor do suporte informático, no software de prateleira. E uma vez o valor do suporte informático, no software por encomenda. Então, quando o Supremo diz que o software não tem ICMS, porque é bem incorpóreo, mais disso que o de prateleira tem, ele está partindo do pressuposto que, naquela época, o de prateleira tinha o suporte físico. Por isso, entendeu pela tributação. Só que nós temos, de uma forma mais recente, essa outra decisão do Supremo, que me parece romper com aquele conceito inicial. É verdade que é uma decisão do Supremo no âmbito de uma liminar, é a única que eu, particularmente, tenho conhecimento, mas fato é que, nesta decisão, o Supremo já inverte aquele conceito anterior e diz inexistência de bem corpóreo ou mercadoria em sentido estrito, irrelevância. Aqui foi uma adim, ajuizada no Supremo, contra uma lei do Mato Grosso, que previa a incidência do ICMS sobre o software, independente do suporte físico, aquele cuja transferência de dados é feito de forma eletrônica. Então, aqui eu não tinha mais o suporte informático, que era a base para a tributação do ICMS, tendo em vista haver ali um bem corpóreo, portanto, uma mercadoria. Então, aqui o Supremo já disse, olha, não tem importância. Não tem importância que aqui eu não tenha o suporte físico. é mercadoria também o bem incorpóreo. Portanto, o software, mesmo que sem o suporte e adquirido por meio do download, vai também sofrer a incidência do ICMS. Então, vejam, senhores, da mesma forma que tivemos uma evolução no conceito de serviço, para alcançar, além das obrigações tradicionais de fazer, nós também tivemos uma evolução no conceito de mercadoria. Portanto, mercadoria não é mais para o Supremo, ou pelo menos para essa decisão do Supremo, apenas os bens corpóreos. Com isso, nós temos um problema. É evidente que a Constituição Federal deve ser interpretada com base nos conceitos da época, ela é evidente que tem que evoluir, mas no momento em que eu faço essa interpretação, eu costumo, eu tenho consequências de eventuais invasões de competência. E aí, hoje, no caso específico do software, eu tributo o quê? O Estado de Minas Gerais, recentemente, revogou o decreto que estabelecia a base de cálculo no software. Aquele decreto que estabelecia duas vezes o suporte informático no software padrão e uma vez no encomenda. O que significa isso? Quando ele revoga esse tratamento específico, cai na regra geral. Portanto, hoje o software no Estado de Minas Gerais vai ser tributado pelo seu valor integral. Será que ele está tributando também o por encomenda? Acredito que não. Não vai. O Estado não vai mexer. Inclusive, tem soluções de consulta nesse sentido. Mas aquele padrão, e vejam, o padrão é aquele que é padrão e que pode ser adaptado de acordo com a circunstância. Então, o Estado vai entender que é por encomenda apenas aquele que é feito, em que o código-fonte é transmitido para o adquirente. Então, é feito desde o início para o adquirente. Aquele que é meramente customizável, o Estado vai entender que é mercadoria, mesmo que adquirido por meio do download. Portanto, no Estado de Minas, tributação, São Paulo fez o mesmo. Bom, mas nós temos uma regra lá no ISS. Nós vimos no começo, o ISS incide sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no 155.2 e definidos em lei complementar. Olha lá o item 1.05 da lei complementar do ISS. Prevê licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. E aí os senhores percebam, aqui não está, aqui não faz diferenciação se por encomenda ou sem encomenda, se padrão ou se por encomenda. E eu cito lá embaixo o item 4.14.4001, obras de arte sob encomenda, prótese sob encomenda. Então, me parece que quando o legislador complementar quis restringir a tributação do serviço por encomenda, o fez de forma expressa. E no caso do licenciamento não há, aí o termo sob encomenda. Portanto, em princípio, a lei complementar do ISS estaria autorizando a tributação de qualquer tipo de software por meio do seu licenciamento. Exatamente em função disso, recentemente foi ajuizado uma ADIM, São Paulo e também Minas, mas esse número é a de São Paulo, onde os legitimados para a ADIM vão questionar a inconstitucionalidade dos dispositivos da lei do Estado, porque, nessa situação, a empresa está submetida, está sujeita às duas tributações, ao ICMS, porque as leis dos Estados assim entendem, tendo por base, inclusive, decisões do Supremo Tribunal Federal de que, mesmo no caso de download bem incorpóreo, eu tenho uma mercadoria e, portanto, submetida à tributação do ICMS, mas eu não fico sem a tributação do ISS. Porque lá está na lei, está clara a autorização da lei complementar para que os municípios possam cobrar. E aí o contribuinte diz assim, olha, declara a inconstitucionalidade do ICMS, porque eu não posso ficar sujeito aos dois tributos. Não há decisão ainda, mas já há um parecer da procuradoria onde o procurador dá um parecer no seguinte sentido. Não, não há inconstitucionalidade. Nós temos que fazer uma leitura de acordo com o que o Supremo decidiu. E o Supremo disse que o software de prateleira é ICMS. O software por encomenda é ISS. Então, leiam o item 1.05 como tendo ali a expressão por encomenda, porque foi assim que o Supremo decidiu. Então, o Estado cobra o ICMS sobre o software padrão e o município cobra sobre o software de prateleira. Foi a linha do parecer da procuradoria. E aí, não só no software, veja, nós não conseguimos resolver ainda nem a situação do software, que já se arrasta há quanto tempo. E agora nós temos aí mais as novas tecnologias. E aí hoje eu tenho uma previsão expressa e nova, lá da Lei Complementar 116, com a redação da 157, que introduzou vários itens. Mas eu peguei aqui um, por exemplo, que é o item 1.09, que vai exatamente autorizar a tributação pelos municípios dos chamados streams, Netflix e Spotify, os mais conhecidos. Vejam lá. Disponibilização sem seção definitiva de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto pela internet, respeitadas as imunidades, etc. Senhores, se antes eu adquiria uma música comprando um disco ou um CD, hoje eu adquiro a mesma música por meio de um download. No passado, o disco era tributado pelo ICMS. Eu adquiri era o suporte informático? Não, eu adquiri o conteúdo. Mas o conteúdo estava ali envelopado num suporte informático. E aí por isso ninguém discutia a respeito da incidência do ICMS. Hoje eu adquiro o mesmo conteúdo sem o envelopamento. Só o conteúdo. E aí agora o município quer o imposto dele. Mas e o Estado? Como é que fica? A tecnologia mudou e eu vou então diminuir a base tributável dos Estados? É um problema. Porque eu tenho aqui conflito de competência. Vou mostrar logo a seguir e já procurando encerrar. Mas o Estado quer o ICMS sobre essas atividades. Porque são atividades de fato altamente rentáveis. E o Estado não quer ficar de fora disso. Particularmente, entendo que sim, em função dessa modificação em decorrência da tecnologia, eu entendo que isso é serviço. Por isso que eu disse lá atrás, eu ainda estou no conceito tradicional de mercadoria. Então se aquilo evoluiu e com a evolução aquilo deixou de ser mercadoria para ser serviço, na minha visão, não é o Supremo que deve consertar isso, dizendo que mercadoria agora é mercadoria mesmo que bem incorpore. A questão aí é uma alteração constitucional. E aí eu vou chegar ao final com a solução que eu acho que todos sabem qual é, mas eu vou chegar lá no final. Então me parece, minha visão, que esse item 1.09, quando tributa com o ISS, a Spotify, a Netflix, na minha visão está correto. dentro daquele conceito evoluído de serviço. Porque, de fato, obrigação de fazer não existe. Ali há uma mera disponibilização de algo para ser usufruído. Mas, para mim, serviço não é só obrigação de fazer. Serviço é tudo aquilo que não seja mercadoria. E, para mim, não há circulação de mercadoria. Se é adquirido por meio da transferência de dados, para mim, não há circulação de mercadoria. Portanto, o tributo passível seria o ISS. Mas os estados não pensam assim. E a primeira investida dos estados foi o convênio 181, de 2015, onde eles reduziram a carga tributária, para essas operações. Vejam, 5% relativo a operações com software, programas, jogos eletrônicos, aplicativos, arquivos eletrônicos e etc. Inclusive nas operações efetuadas por meio de transferência eletrônica de dados. É a consequência daquela decisão do Supremo que nós falamos. E o 5% não é à toa. Porque a alíquota máxima do ISS hoje é de 5%. Então o objetivo foi exatamente equiparar a tributação do ICMS ao ISS nessa situação. E de forma mais recente, nós temos o convênio 106, de 2007. Bem recente, porque embora de 2007 ele teve uma vacância de seis meses, então entrou em vigor agora abril, salvo engano, em que ele vai disponibilizar, ele vai disciplinar os procedimentos de cobrança do ICMS incidentes sobre operações com bens e mercadorias digitais, comercializadas por meio de transferência eletrônica de dados. Vejam, convênio. O objetivo tradicional do convênio é tratar de benefícios fiscais, no âmbito do CONFAS, do ICMS. Mas editaram um convênio para tratar de uma questão tão importante como essa. Mas vamos lá. Aí esse convênio, o objeto dele. Vejam, softwares, programas, jogos eletrônicos, que sejam padronizados. Então aqui, Flora, não quero invadir a competência do município. O município vai tributar o que for por encomenda. Mas o que for padrão é meu, do Estado. Lógico, que hoje é a grande maioria. Mas o município vai dizer, não, na minha competência, não é só o software, ou não é só o programa padrão, ou, desculpa, o programa por encomenda. Eu tenho competência para tudo, porque todos esses produtos vão ser objeto de um licenciamento. Nenhum deles implica transferência da propriedade. Então eu tenho aí um conflito entre Estado e município. E aí vejam, padronizados, ainda que tenham sido ou possam ser adaptados. Então a customização também fica dentro da competência dos Estados. E aí o convênio vai tratando de questões típicas, a meu ver, de lei complementar. Vai definir fato gerador. Vejam, vai dizer, o imposto será recolhido nas saídas internas e nas importações. Mas o que esse convênio está fazendo? Ele está equiparando. Ele está presumindo, melhor dizendo, que todas as saídas são internas. Para quê? Ah, não, eu estou lá com um estabelecimento no Estado de São Paulo e vou fazer a venda do meu programa por meio de download para um sujeito que está lá no Estado de Minas Gerais. O que o convênio diz? É uma operação interna. Essa é uma operação interna. Então eu vou presumir que ela é interna, para que o imposto seja recolhido para o Estado de destino, o Estado do domicílio do adquirente. Vejam, aqui uma definição do estabelecimento virtual. É claro que o Estado vai dizer, não, eu só estou disciplinando o conceito de fato gerador, o conceito de estabelecimento, tudo isso já está na lei complementar 87. Eu estou aqui apenas disciplinando, mas ele traz uma novidade. Ele diz, a pessoa jurídica detentora do site é o contribuinte da operação e deverá inscrever-se nas unidades federadas em que praticar as saídas internas, que não são internas, que na verdade ele presume que sejam internas. Então ele considera o site como um estabelecimento virtual. Ele convênio, cujo papel é de conceder benefícios fiscais. Mas aqui ele está tratando e está entrando diretamente nos próprios elementos do fato gerador. Estabelece responsáveis, porque se fala muito, a grande dificuldade de fiscalização nessas operações é exatamente a cobrança do imposto, a verificação e etc. Então ele estabelece diversas pessoas que vão ser responsáveis por esse recolhimento do tributo. Intermediador financeiro, o próprio adquirente, caso os contribuintes ou responsáveis não cumpram com a sua obrigação. Então vejam, o adquirente pode ser responsável pelo ICMS, que o fornecedor ou o vendedor não eventualmente recolha para o Estado. É claro que aqui o convênio autoriza, os Estados podem estabelecer, mas alguém tem dúvida que o Estado não vai? Se ele pode estabelecer quatro responsáveis, ele vai estabelecer com toda a certeza os quatro responsáveis. Administradora de cartão de crédito e etc. Ou seja, o convênio, a meu ver, além de tratar de uma matéria altamente controvertida, porque para mim o objeto aqui não poderia ser tratado como ICMS, repito, porque nós estamos aqui, estamos tratando de bens incorpóreos, bens imateriais, mas, além disso, existem ilegalidades e inconstitucionalidades específicas do tratamento do imposto, que deveria ser, a meu ver, por lei complementar. Bom, diante de tudo isso, o que nós vimos? Um grande conflito tributário em matéria de tributação de bens digitais. O Estado avançando, o município também quer. Então, na minha visão, a solução é uma só, gente. É algo que já deveria ter acontecido há muito tempo. A unificação, acabar com o ISS, acabar com o ICMS, acabar com o IPI, e criar um imposto só, criar um IVA, porque certamente nós teríamos uma simplificação muito grande e não ficaríamos debatendo se o imposto correto é o do Estado, se o imposto correto é o do município. São essas as considerações que eu gostaria de trazer, agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição. Muito obrigado.